Então, nós vamos passar então a palavra da Daniela. Boa noite. É o nosso palestrante. Não pode chegar a tempo. São imprevistos. E nós temos que, naturalmente, estar preparados para fazer e cumprir um companheiro que esteja em tarefa com ele. O tema era sobre o grano de gostar. Essas palavras de Jesus, na interpretação, nós podemos ter o sentido do que a fé pode fazer. E nós sabemos que o grano de gostar é infinitamente pequeno. É uma das sementes menores. Então, nessa interpretação, quando Jesus sempre falava com parábolas, porque, até hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de ampliar o nosso pensamento. Nós vemos, por exemplo, até na leitura de um texto, a gente só entende o que o texto diz. Mas, alargar o nosso pensamento, as ilariações que podem ser feitas sobre este texto, é sempre muito difícil. Então, neste grão da gostada, quando Jesus falou o que nós poderíamos fazer a respeito, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de gostar, nós poderíamos transportar uma montanha. Meu Deus, para que transportar a montanha, desde que nós sabemos que isso deveria ser feito, e deve ser feito, pelos homens, não por fé de que Deus mude a montanha daqui para lá. Isto era uma interpretação da pequenez do grão de mostarda e da força da nossa fé. Nós sabemos que, muitas vezes, um remédio profundo, ele pode trazer benefícios com uma gota só. Nós sabemos, por exemplo, analgésicos, profundos, uma gota pode curar uma moléstia. Ou um veneno muito forte, uma gota pode matar. Então, no sentido do grão de gostada e em relação da fé, Jesus disse isto para mostrar que não era o tamanho em si, a fé que seria realmente a força do conteúdo que um homem poderia fazer e se sentir. Não ter fé para transportar uma montanha. É o que nós vemos hoje e vimos desde o passado. Por exemplo, os homens no passado, eles tinham fé nas pitonisas, os guerreiros. Então, os generais iam consultar a pitonisa porque eles acreditavam nela. O que era a pitonisa? Era a vidente. Era aquela que premonizava o futuro. Então, eles consolidavam aquele médium saber se eles iam ganhar a batalha. Que fé é essa? É uma fé sem razão. É uma fé assim, eu vou para uma batalha e vou matar tanta gente e Deus iria dizer que estaria ao meu lado para nesta fé, colaborando comigo nesta vitória. Então, veja que tipo de fé. Então, desde o passado, o homem constituiu a sua fé sem razão dentro daquilo é imaturidade espiritual sobre a fé. Por que nós iríamos transportar uma montanha? Isso foi através dos séculos trabalho para os engenheiros, trabalho para os homens que deveria ser feito e não para que nós usássemos da fé para este tipo de fenômeno. Mas, o homem foi, através da religião, cultuando mitos, fazendo com que a fé servisse para as suas comodidades, para as suas vitórias, para o seu sucesso, para acalmar o seu desejo de dinheiro, de posse, de loucuras. Isso é um tipo de fé que no passado se usou até com simbolismos. Depois, o homem foi ainda usando da fé no sentido de manobrar multidões. Porque, em nome da fé, se matou muita gente na Inquisição, se sacrificaram muitas pessoas através daquilo da ignorância, não de uma fé raciocinada. E hoje nós vemos que há muitas religiões, mas religiões sem razão, sem bom senso, sem querer usar da fé aquilo que a fé pode fazer e o que Jesus quis dizer. Quando Jesus disse eu e meu Pai somos um só, a própria igreja católica, achando que assim teria força, usou esta palavra de Jesus como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele disse eu e o Pai somos um só, é porque através da certeza que ele tinha do Pai era um só pensamento, uma só vontade, uma só figura no sentido daquilo que Deus quer de nós todos. Então, quando se interpretam as palavras é preciso ter consciência. Hoje, muita gente diz não, Pai e Filho é um só. Mas por que Pai e Filho é um só? É uma só vontade. Não um só, uma unidade. Mas ele é o nosso irmão maior. Então, todos somos filhos de Deus. E no sentido de fé, nós vimos isto no passado e estamos vendo isto no presente. Quando nós vemos certas religiões conduzindo rebanhos imensos, sem que as pessoas tenham consciência como são levadas através da palavra, nós vemos que é falta de raciocínio, é falta muitas vezes de interpretação que as criaturas põem no homem, no sentido do que o homem diz, a figura excelsa muitas vezes do Mestre ou até de Deus. Então, simbolizam exatamente aquela falta de boas, senso, imaginando que esta pessoa poderá levá-lo ao paraíso ou levá-lo ao mundo melhor porque ele está mais perto de Deus do que ele próprio. Esta foi a fala de Jesus quando ele disse que tiveram espécie como um grão de mostarda pode se transportar uma montanha. E por que muitas vezes então nós pedimos que o outro transporte uma montanha para nós? Porque nos falta fé, nos falta até bom senso. É por isso que a gente vê muitos pastores às vezes alucinadamente levando criaturas como um rebanho porque para eles confiando neste pastor ou neste médium espírita ou neste sacerdote ele transporta a montanha e nós esperamos a passagem no caminho livre. não foi isto que Jesus quis dizer é a nossa fé que fará de nós todos estes heróis esta força que todos nós temos e que todos podemos nos seguir. Então é falta de fé é e falta de razão também porque quando nós vemos depositar toda a fé muitas vezes na palavra de um cristão e querendo seguir o cristão o homem e não o Cristo é a falta de raciocínio. Porque palavras de vida eterna diz Emmanuel nós devemos seguir o Cristo não o cristão. Então basta que às vezes o morador tenha uma palavra fluente ou tenha magnetismo ou tenha cultura mais avançada a pessoa diz ele pode ele não por que não? Pode sim basta que tenha fé de um grão de mostarda ele pode não ter a força da oratória ele pode não ter às vezes a cultura desejada mas ele se faz potente se ele tiver fé se ele não tiver fé e for enganado muitas vezes ele será até ridicularizado quantas vezes nós vemos as pessoas que não se importam e usam este nome de religião e passam até sem a falta de consenso é ridicularizada como nós poderemos comprar através do dinheiro qualquer benefício seria um absurdo seria achar que Deus que Jesus é corrupto também assim como nós humanos corrompendo eu vou tanto porque posso o outro mundo não é favorecido que tipo de fé é esta que coloca Jesus que coloca Deus que coloca o mundo espiritual corrompendo com trocas de dinheiro e nós vemos que as vezes a pessoa por interesse próprio e por pouca fé deposita muito mais fé naquele que está dizendo fazer um milagre que é o próprio Deus o próprio Jesus que nós poderíamos estar conversando com ele então nós somos enganados porque queremos porque não temos fé em nós próprios porque não sabemos realmente o nosso potencial nós temos que ter a capacidade de conhecer aquilo que valemos aquilo que somos aquilo que podemos isso nós poderemos fazer com uma análise naturalmente descontraída sem orgulho próprio sem realmente dizer vale mais do que vale ou então vale menos do que eu penso nós podemos realmente ter consciência ter força transportar essa montanha que nada mais é que os obstáculos de nossa vida não uma montanha de terra isso era uma alegoria eram parábolas que Jesus falava mas estes obstáculos imensos em nossa vida muitas vezes não nós vamos procurar alguém que faça por nós e esse alguém na maioria das vezes não tem a dignidade nem como religioso e muito menos como pessoa então quantas vezes nós ouvimos dizer ainda hoje que o espiritismo será a religião da época do fim o espiritismo é igual que a religião do catolicismo no sentido do fenômeno no sentido das pessoas mas é muito melhor porque faz a criatura olhar com razão no sentido do que é religião nos ensina a razão aí o espiritismo sim é diferente das outras religiões porque quando o homem sentir o que ele pode fazer e deve fazer dentro desse conceito de seguir o Cristo ele sim está imbuído de razão e imbuído de fé é isto que o espiritismo ensina o espiritismo não é mais uma religião nós temos uma mensagem que de vez em quando eu gosto muito de ler que é para nos colocar exatamente no sentido eu não sou mais do que o outro só serei algo se algo fizer nós vamos você nos permite é uma mensagem bem antiga espiritismo o espiritismo não é apenas o consolador da terra é o renovador do eu não constitui somente a iluminação das máscaras é a lâmpada acesa para o coração do homem veja ele fala no sentido dele espiritismo e o homem não é simplesmente a boa nova no espírito popular a nova mensagem da redação da redenção para o indivíduo ele não se coloca como a melhor das religiões não é apenas a fonte miraculosa da graça é o campo do esforço próprio não é venha no união que a dona nena pode fazer um milagre ou vai o berato o outro médium pode fazer por você ou vai ali que aquele transporta montanha não não é somente a técnica de salvação para todos é o processo de solução exata aos problemas de cada um não se resume a palácio de princípios sublimes no corpo psicótico do século é a casa de trabalho regenerador para cada dia casa espírita não precisa ser nem grande nem luxuosa é aquela onde você trabalha e aprende essa é a casa espírita realmente espírita não representa simplesmente a cozinha poderosa impulsionando a sessão coletiva é o motor destinado a elevação pessoal a nos ensinarmos o que podemos fazer com nossa fé eu tenho certeza que se vocês estão aqui e trocar no conforto da casa o momento da televisão para estar aqui é porque vocês têm fé assim como nós temos fé mas esta fé precisa ser raciocinada é o que o espiritismo ensina não está circunstrito ao santuário da esperança reconfortante é espera de serviço ativo da nossa redenção individual no supremo bem espiritismo pois que não santifique o homem pode ser uma atividade respeitável mas não edificará no mundo o reino de Deus e nós precisamos transformar o mundo esta é a montanha do século é o espírita que precisa transformar o mundo não é o espiritismo como diz a mensagem de Emmanuel Chico recebeu esta mensagem olha há muitos anos em Pedro Leopoldo então espiritismo é aquele que veio exatamente para esclarecer nós temos que ter fé sim em nós nós podemos fazer vocês imaginam que montanha que nós temos que transportar a violência está tremenda muito muito grande e se perguntam por que por que esta violência infantil juvenil por que se mata tanto e o espiritismo ensina por que a família tem uma responsabilidade na sociedade muito grande e se nós não educarmos estas crianças da maneira como devem ser educadas a sociedade não vai se melhorar porque ela é de socorro e é revolta pura é uma montanha que nós temos que transportar é o espiritismo que se pede isto é muito mais do que antigamente um sanduíche ou uma roupa ao espiritismo se pede hoje educação na criança educação nos bares paz universal e nós vemos que isto a gente vê muitas vezes as igrejas lotadas uma multidão de criaturas mas a sociedade pede socorro qual é o remédio para isto e é o espírita que tem fé e que deve saber o que fazer dela que vai transportar esta montanha difícil que nós temos na sociedade atual é uma montanha que nós não podemos ficar alheios e dizer não eu não tenho força para fazer eu como eu vou fazer se cada um de nós fizermos em nosso lar ensinando os nossos filhos a terem lares melhores filhos mais bem educados fazendo o possível também o trabalho cristão educando próximo cada palavra cada atitude cada gesto cada ensinamento nós estaremos transportando uma montanha no coração do homem é preciso ter fé para fazer isto porque é realmente uma montanha lançando fogo é um vulcão que nós vemos hoje na sociedade e tem tanta religião tanta gente comercializando com Deus quem apagará este vulcão quem apagará este vulcão está lançando chamas em todos os lugares se não aquele que tenha fé uma fé raciocinada consciente que nos leve a um caminho não de desespero e de revolta como nós vemos na juventude de hoje uma pergunta que se fez a Chico aqui na casa numa noite de autógrafos há mais de 15 anos se lhe perguntou porque esta juventude estava tão desalvorada e tanta delinquência na juventude Chico responde uma resposta que hoje serviria para nós agora quando serviu há tantos anos passados hoje está mais atuante quando o pai educa uma criança dando a ele a ideia daquilo que ele não é mas que pela vaidade do pai ele gosta que a criança seja ele está educando uma criança para que futuramente na sociedade não o aceite como ele é ele vai fazer disto o grito de revolta dele ele será aquele que rouba aquele que mata aquele que agride porque ele se acredita aquele que não é é por isso que nós dissemos nós não podemos nos acreditar que somos aquilo que não somos como uma criança que as vezes nasceu num local onde não tenha conforto não tenha um lar a mãe sai para trabalhar e ele tem que exigir um tênis de grife claro que a mãe tem que ensinar a situação dele na sociedade ele vai ter que trabalhar e lutar mas não precisa vestir um tênis de grife então também esta comunicação que nós temos hoje e que naturalmente estimula as massas é que ela deve ser sufocada por nosso bom senso porque nós temos que trocar a nossa coleção de verão pela de inverno comprar quatro estações de roupa comprar todos os calçados e comprar e comprar e comprar é falta de bom senso e realmente é estas montanhas que nós temos que transportar dentro deste século dentro desta sociedade que nós diríamos que não é mais uma montanha é um vulcão lançando chamas é crime é crime é desafetos é separação é angústia é desespero é socorro e nós vamos dizer assim vocês deem mais dinheiro que Jesus quanto mais dá mais você terá agora o infeliz que não saiba ter consciência de razão para que saiba que a sua fé não está na mão do pastor e ele não tem o direito nem pode corromper Jesus porque isto não é um comércio como alto a sua fé realmente não tem razão e não é nem um grão de mostarda não é nada ele pôs fé no outro não ele ele pensa que o outro pode fazer por ele e quando você tem fé e sabe orar você mesmo orando vai dizer Deus infinito diz ele pode eu sei que eu não posso mais fazer isto porque não é da minha alçada mas outro poderá fazê-lo então o espiritismo realmente é a religião do futuro não o espírita de bom senso com raciocínio que não se prende ao fenômeno só este é é o do futuro é este que com um grão de mostarda vai transportar esta montanha imensa dos problemas da sociedade nós temos esta obrigação e começamos lá no trabalho nos nossos núcleos na nossa sociedade em que vivemos todos nós temos o direito de dar o recado não nos acarinhemos porque cada um pode falar o seu idioma a sua possibilidade a sua condição de cultura mas acima de tudo aonde estiver ele tem que dizer eu sou representante de Deus na terra e eu quero e posso transportar isto que eu estou tendo para melhorar o meu drama alguma coisa em favor desta sociedade para terminar nós vamos ler na página 23 da adoração e fraternidade ora temos da parte dele este mandamento aquele que ama a Deus ame também o seu irmão João construirá santuários primorosos no culto ao Senhor da vida pronunciarás orações sublimes exaltando-lhe a glória e a essência tecerás com centenações divinas a palavra comovente e bela com e definirás a grandeza combinarás com mestrias os textos das escrituras divinas para provar-lhe a existência exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs escreverás livros admiráveis comentando-lhes a sabedoria comparás poemas preciosos tentando ornamentar-lhe a magnificência chamarás por ele e suplicas ardentes revelando-lhe confiança e fidelidade adora-lhe com tuas prestes com tua arte com teu carinho com tua inteligência contudo se não amas a teu irmão por amor a ele pai amoroso e justo de que te vale o culto filial estéril e egoísta um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilita-se nos filhos que compreendendo a dedicação se empenham no engrandecimento da própria casa através do amparo constante aos irmãos menos felizes incontestavelmente a lealdade da tua fé representa um perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo seja qual for a igreja que externas a tua reverência a majestade divina guarda pois a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis caídos e desvitosos é que de fato honrarás a bênção de nosso pai isto mostra em palavras de vida interna a responsabilidade que Emmanuel coloca em nossas mãos espíritas nós realmente somos poderosos porque sabemos que além da letra o que vivifica é a obra são as nossas mãos é o nosso serviço em favor daquela conquista que nós temos uma fé interior uma fé que brilha uma fé que raciocina uma fé que se impõe acima pelo exemplo uma fé que a moral elevada é seu cartão de visita uma fé que não trapaceia uma fé que não corrompe uma fé que transporta a montanha de nossos próprios defeitos a nós espíritas uma lição não acompanhe os cristãos acompanhamos o Cristo acompanhando o Cristo nós teremos bom senso e aprenderemos mais que Jesus nos ajude a transportar essa montanha do nosso século com o nosso grande mostarda muito obrigado que noite maravilhosa Deus deu a ferramenta e caminho da fé e assim montaremos o milagre da vida graças a Deus que dia e aí o Obrigado.